Bom dia pessoal, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu vim apresentar para vocês esse ótimo apartamento Dá uma olhada que é um apartamento bacana pessoal Muito bem localizado, bem espaçoso Totalmente bem arejado também A iluminação, a ventilação Aqui é top hein Não perca essa oportunidade pessoal Temos alguns móveis planejados Todos os móveis aqui são de qualidade Estão em um ótimo estado também de conservação 100% pessoal Área de serviço aqui ao lado Espaço bem iluminado também Sala aqui bem aconchegante pessoal, espaçosa Aqui no corredor temos os quartos, o banheiro Do lado direito aqui temos o primeiro quarto Top hein As paredes, o piso Estão 100% pessoal Aqui ao lado temos o banheiro Banheiro completo Com box Show de bola hein Pessoal, o imóvel se encontra aqui no centro de Osasco Ótima localização Pessoal, praticamente do lado da estação Faça acesso a rodovias, marginais, ponto de ônibus Dentre outros bairros também pessoal Então não fique de fora dessa O preço aqui também está bem acessível Temos diversos tipos de comércio aqui na região Então não perca essa oportunidade hein Bom pessoal e é isso Não se esqueçam de inscrever no nosso canal E para mais informações Entre em nosso site E a gente uma visita conosco Estaremos aguardando Até mais